E um incêndio em um ponto de descarto de recicláveis foi registrado neste domingo em Birigui, local fica às margens da rodovia Gabriel Melhado. Foi preciso interditar a via por alguns minutos por conta da fumaça. A fumaça podia ser vista a mais de 30 quilômetros de distância. O incêndio provocou transtornos aos motoristas, que tiveram dificuldade para trafegar pela rodovia Gabriel Melhado. Muita gente preferiu dar meia volta e não passar próximo ao local, que ficou interditado no fim do dia. O fogo só foi controlado no início da madrugada de hoje e, por pouco, não atingiu uma área de preservação permanente. Equipes da prefeitura de Birigui e usinas da região trabalharam até as primeiras horas da manhã no rescaldo. A prefeitura informou que as causas do incêndio estão sendo investigadas, mas os bombeiros registraram o caso como criminoso. Ninguém ficou ferido.